Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora com 500 cópias, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado, se vocês entrarem no canal, galera, ativam a notificação pra vocês que estão recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Beleza? Pessoal, pra pegar esse item aqui, é uma asa, né? É nesse mapa, vou tá entrando aqui nesse mapa e vou tá explicando o que tem que fazer. Galera, quem puder deixar o like, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, galera, incentivo tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês. Pessoal, se vocês quiserem ganhar Robrux, se inscreve no meu canal secundário, galera, lá você assiste live, vídeo estreia, ganha ponto e troca por Robrux, lá tem tudo explicado, dá uma olhadinha lá, se você não é inscrito, se inscreve lá, beleza? Beleza? Galera, aqui é o seguinte, se você nunca jogou, você vai tá upando aqui sua força, beleza? Ali vai mostrar sua força ali, ó. Aí você vai tá derrotando a galera aqui, derrotou a galera, você vai ganhar troféu. Com o troféu você compra a próxima área, beleza? E você consegue comprar ovos, equipar os pets que fica mais forte, você consegue tá pegando luva aqui também pra ficar mais forte. É o básico aqui, galera, aí pra quem nunca jogou, beleza? Vou tá mostrando aqui a missão. A missão aqui é o seguinte, galera, derrotar o noob aqui, beleza? É esse cara aqui, ó. Beleza? Derrotar ele. Pronto, já contou. E a outra, galera, é aleatório, galera. Aqui é o seguinte, o que você vai ter que fazer aqui? Você tem que olhar pra ver qual que é o seu aqui, pra derrotar. Pra mim, é um cientista. Se você for novato, vai ser o Yeti. Se você já derrotou o Yeti, é um boss à frente. Então, eu vou até mostrar aqui, ó. O Yeti tá aqui, ó. Fase 6, ó. O Yeti é a fase da neve aqui, ó. Ó, que nem eu já tô aqui, ó. Beleza? Eu já derrotei aqui, então pra mim é a próxima área aqui, cientista. Beleza? Então, confere aí se vale a pena pra vocês tentar pegar o Yeti aqui. Beleza? Então, derrotando aqui, vai tá contando. E aqui, jogar por duas horas. Galera, o Yeti não saiu ainda. Possa ser que você termine a missão e não consiga reivindicar o Yeti. Possa ser que você termine a missão e ele já vai tá disponível e aí você consegue reivindicar. Beleza? É só ficar de olho aqui, galera. Quando começar a descer as cópias, é porque o Yeti já saiu. E eu vou tá deixando o link do Yeti também pra vocês verem na hora que ele saiu lá. Beleza? Sempre dá uma olhada lá. Mas se você tiver no jogo, é só você ficar aqui de olho aqui, ó. Sempre dá uma olhadinha. Opa, tá descendo, então tá disponível. Aí você clica aqui, reivindica ele aí se você terminar a missão. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau! Tchau, tchau!